Olha, já quebrei bastante a cabeça por aqui e até agora sinceramente ainda não entendi qual era o plano do Paulo Borrachinha pra essa noite. Porque ele basicamente só tinha uma escolha pra fazer no UFC 253 contra o campeão Israel Adesanya, apostar nas quedas ou trocar socos na curta distância. Dado o encaixe técnico, ser agressivo ou paciente nunca esteve em debate, o brasileiro era basicamente obrigado a partir pra cima. E exatamente por isso que essa era uma luta extremamente aguardada, porque esse já é o estilo do Borrachinha. Não tem estudo nem espera, é porradaria franca como se o adversário estivesse lhe devendo dinheiro. Eu até acrescentei aqui na prévia que havia uma janela de oportunidade de uns 15 minutos pra ele até que o sobrepeso, a massa muscular, o desacelerasse. Então das duas, uma pra dar bom, ou ele afivelava o cinturão via nocaute ou finalização, ou causava danos irreversíveis ao nigeriano nesse período. Por isso, sequer considerei que ele pudesse fazer o jogo da espera, deixar o cara mais rápido, leve, habilidoso, com 20 centímetros a mais de envergadura, dominar a distância e tomar a iniciativa. Isso é suicídio, foi exatamente o que aconteceu. A minha profecia de que essa luta seria curta, dolorosa e um dos dois faria parecer fácil, acabou se concretizando. Porque Adesanya ministrou um verdadeiro seminário de kickboxing em Abu Dhabi, manteve a invencibilidade em 20 lutas e o cinturão. Detalhe, levou um único golpe no rosto, um jab, saiu sem qualquer arranhão e essa possivelmente foi a sua luta mais fácil no Ultimate. Mesmo que entenda que a estratégia do Paulo era começar um pouco mais comedido, gerenciar melhor a energia pra aguentar os 25 minutos e aí explodir num determinado ponto, no momento em que o terceiro ou quarto chute baixo na parte externa do joelho estalou, esse plano era pra ter sido abandonado. Porque sem borrachinha avançar, tava cômodo demais pra um kicker como Adesanya, à distância, bombardear a perna da frente do rival. Lá no Twitter disse já no início do segundo round que era evidente que o brasileiro não aguentaria aquele castigo por muito tempo, que cedo ou tarde ia ser forçado a trocar de base. Quando a sua perna começou a parecer um rosbife, a mobilidade estava ficando cerceada, era hora de dar um clique e pensar opa, não dá pra manter a distância, tô virando alvo fixo aqui. Mas não, a dinâmica foi mantida até um chute alto de esquerda o anestesiar e esse também abriu um corte no supercílio. Na sequência, dois jabs de esquerda abriram definitivamente a defesa do borrachinha e na prévia chamei atenção pras facadas que seriam esses jabs. Até que um cruzado na têmpora, muito parecido com o que derrubou o Robert Whittaker com Adesanya jogando o corpo todo pra trás pra não ser atingido no revide, fez o brasileiro colapsar. Montado, Adesanya apenas liquidou a fatura via ground and pound, deu fim a uma rivalidade de mais de um ano e é o cara que muita gente achava que tinha o seu número. A dura realidade é que não foi competitivo e o brasileiro foi completamente desmantelado, machadada, machadada por um striker superior. Dana White, inclusive, classificou a luta como o domínio do ano. O que Adesanya fez aqui, já havia feito com Robert Whittaker, Kelvin Gaston, Derek Bronson, entre outros, é uma pintura violenta, uma obra de arte que só é possível pelas mãos do artesão correto, que além do biotipo e da genética favorável, dedicou uma vida inteira a isso. Gosta ou não, Adesanya é definitivamente raro, tá um nível acima do resto da categoria e tem apenas 31 anos. Abre aspas, eu continuo magrelo, isso aqui não é bodybuilding, nem o Mr. Olympia, foram minhas canelas finas que o cortaram. Ele é burro, sou inteligente, essa foi a minha centésima vitória em esportes de combate. E a impressão no momento é que os desafiantes mais complicados já ficaram pra trás. Ele ainda pediu o Jared Cannonier, mas esse ainda tem que passar pelo Robert Whittaker. Se conseguir, é luta dura, claro, o Cannonier é ex-peso pesado e tá destruindo todo mundo no peso médio. Mas se o Adesanya o dribla, já começam a faltar desafiantes. Porque depois aí passaríamos a falar sobre Jack Hermanson, Darren Till vindo de derrota, Uriah Hall e etc. Só não curti e aí, pro meu gosto, cruza completamente a fronteira do razoável, a sarrada que o Adesanya deu no adversário caído no chão, nocauteado. Quanto ao Borrachinha, vi muita gente reclamando que ele parecia mais interessado em provocar, fazer gracinha, do que focar no desafio à frente. O problema que vi ali foi que as reações dele estavam meio desconectadas com o que estava acontecendo de fato. Digo isso porque a leitura corporal e as expressões denotavam preocupação, até porque a perna esquerda dele estava sendo devorada viva. Então dar sorriso e dizer que não está sentindo, não faz sentido. Enfim, o brasileiro tem apenas 29 anos, garoto ainda, e certamente vai tirar lições valiosíssimas dessa rica experiência. Vamos lembrar que ele perdeu hoje a invencibilidade, tem só 14 lutas profissionais, muita margem para crescimento. É sim um fenômeno de popularidade, carismático, arrasta público e se não desanimar com o massacre que virá das redes sociais. Mantiver a cabeça erguida, continuar o trabalho de formiguinha, treinando tão duro quanto ele treina, metódico, obsessivo, certamente a gente vai vê-lo disputando um cinturão novamente no futuro. Aliás, sobre o futuro dele, vou fazer um vídeo avulso e soltar na noite desse domingo aqui no sexto round, porque tem algumas ideias. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa derrota acachapante do Borrachinha para o Adesanya? Esperavam tamanha facilidade ou nem tanto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Nesse domingo também vou falar sobre Jan Blachowicz, o novo campeão dos meio pesados. Ele também implodiu o Dominic Reis. Então fiquem ligados aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.